Eu queria falar pra vocês como que as coisas funcionam no Líbano. Então, você acha que assim, é a faixa de Gaza, você tem lá os palestinos que estão na faixa de Gaza. Isso é dentro do território de Israel, ok? No Líbano, você tem Beirute, que é a principal cidade. É a grande metrópole do Líbano, que é um país bastante pequeno, é Beirute. Em Beirute, você tem os bairros de Beirute, como se fossem os bairros de São Paulo. Então, assim, o que está acontecendo, eu vou dar um exemplo rápido como se fosse São Paulo. O que está acontecendo na Moca, a gente não sabe o que está acontecendo pra quem mora em Moema. O cara está morando em Moema, ele não sabe o que está acontecendo na Moca também. No Líbano, é a mesma coisa. O Hezbollah tem uma concentração de pessoas em um bairro específico próximo ao aeroporto do Líbano. Então, se vai dar alguma confusão no Líbano, os caras fecham as vias pro aeroporto, ninguém entra e ninguém sai mais. É assim que funciona. Então, quando você escuta, Israel bombardeou o Líbano. Não, não, não. Israel está avisando por vídeos para as pessoas que moram neste bairro, onde o Hezbollah é dominante. E eles falam que eles colocam os mísseis na sua sala e colocam os canhões na sua garagem. Saiam daí todo mundo. Depois que fizer a operação de segurança e eliminar esses focos terroristas, as pessoas podem voltar para as casas delas. Então, assim, não é... Eu vejo pessoas aí falando, esse Netanyahu é o assassino. Não é, não. Eles estão querendo acabar com a farra. Porque aquilo lá é uma farra. O Hezbollah, os cristãos do Líbano, são reféns. Reféns do Hezbollah. Isso é fato. Por isso que eu faço a analogia do PT com o Hezbollah. Porque o PT, há 30 anos atrás, não era nada. E hoje, está lá o ladrão na presidência. O Hezbollah, há 30 anos atrás, no Líbano, também não era nada. Só que hoje, eles têm um potencial militar maior que do exército do Líbano. Por isso que o exército do Líbano não vai contra eles. É a mesma coisa. E os caras, quem alimenta esses caras aí, quem alimenta Hamas e Hezbollah, é o Irã. E o que o Irã quer? Eles querem dominar a região em volta, para poder dominar Israel. Isso não vai acontecer. Vai ficar essa briga. Essa briga já existe há muitos anos. Há décadas. E vai continuar. Só que quem está cansado de tudo isso, é o povo. É o povo judeu. É o povo libanês. E eu vou te falar que tem muita gente da Síria, que a Síria também não é o lugar mais bonzinho do mundo, não. Que aquele Aises lá, nasceu na Síria lá. Não é o lugar mais bonzinho do mundo. Então, você precisa entender como que funciona. Israel não está bombardeando o Líbano. Israel está bombardeando lugares específicos que foram estudados e está atacando aonde tem concentração bélica do Hezbollah. E eles estão mandando mensagens contínuas para as pessoas de bem dessa região, desse bairro, saírem de lá. Para que não haja vítimas, mas como terroristas que a gente conhece, eles usam muita gente como escudo para poder se proteger. Então, vocês têm que entender que toda essa confusão vai ter que ajudar o mundo a melhorar. Então, por isso que eu acho que o Trump tem que ganhar. Por isso eu acho que o Pablo Marçal tem que ganhar em São Paulo. E é por isso que eu acho que as ações de Israel não estão erradas. Se você quer proteger o povo palestino, ajuda a se livrar do Hamas. Você quer melhorar o Líbano? O Líbano era um país maravilhoso. Hoje está uma catástrofe. Os caras lá, no centro do Líbano, os caras vivem, vivem com pouco, vivem bem, é lindo o lugar. Só que a economia não anda mais. Porque a economia vive do quê? De turismo. Se tem guerra, risco, fecha aeroporto, abre aeroporto, não tem turista. Existem lá fábrica de cimento, fábrica de geradores de energia que atendem muito a maioria dos países árabes em volta. Existe isso lá. São poucas fábricas lá, poucas coisas são fabricadas no Líbano. Tudo vem de fora, tudo é importado. Então, quando você interrompe essa vinda de produtos via mar ou via ar, você começa a dificultar a qualidade de vida no país. Como, por exemplo, uma explosão que até agora ninguém explica. Explodiram o depósito de grãos do Líbano. O depósito de grãos, do lado, inventaram de trazer uma substância química lá, que não era para estar lá. Alguém autorizou a entrada daquilo lá e, de forma muito maliciosa, foi lá e riscou o fósforo e jogou lá dentro. Criou aquela explosão que destruiu o depósito de cereais do Líbano, grãos e cereais. Isso daí desestabilizou a economia de um jeito que complicou a vida de todo mundo lá. Então, pessoal, abre o olho, abre o olho. Aqui no Brasil existem pessoas que agem de forma terrorista também. Você precisa entender isso também. Se você não tem informação suficiente, vai buscar, vai buscar informação. Nós estamos vendo uma campanha para a maior cidade do país, que é São Paulo. Estamos vendo um cara que saiu do nada. Está indo contra. Toda vez que a gente arruma um político que a gente quer acreditar, a gente vê coisas que esses políticos fazem que fogem a nossa compreensão. O Tarcísio, eu posso até entender, que eu falei em outro vídeo, o Tarcísio veio da Dilma. Vamos abrir o olho. Agora, o Bolsonaro, que veio do nada e conquistou a confiança das pessoas, acreditando numa coisa que a gente vê que é a melhora do Brasil, e agora o Bolsonaro está preso em alguma coisa que ele não devia estar. Ele devia estar chutando balde, que nem ele chutou quando ele ganhou a presidência. Ele devia estar chutando balde, que nem ele deveria ter chutado antes de sair da presidência. Então, essas coisas são coisas que fogem a nossa compreensão. Nós estamos vendo um cara aí, que não é qualquer um, não. Não é qualquer Zé Chulé, o cara, não. O Pablo Marçal, ele fez as coisas dele lá. Eu, no começo, fiquei meio desconfiado. Aquela história de, ah, PCC e não PCC. Não tem nada a ver com isso daí, não. Quem tem a ver são os outros quatro candidatos, cara. Se você pegar o Boulos, vem falar que ele quer... Ele fala assim, vou contra as empresas de ônibus. Amigo, sabe o que vai acontecer se o Boulos for contra as empresas de ônibus? O Boulos vai ser varrido no mapa, ninguém vai achar vestígio de nada. E vocês vão falar isso aqui, porque senão eu vou bloquear o vídeo. Entendeu? Então, vamos acordar. A Tabata Amaral, ela tá fazendo aquele discurso dela, que o discurso dela, sim, é o discurso que ela tem que fazer no filme da Disney, né? Da ficção, da Cinderela, que vai chegar na abóbora, o sapatinho de cristal vai cair e vão achar o pezinho e ela vai virar princesa. Cara, não é nada disso também. Tá enganando todo mundo. Tá enganando todo mundo. Pode ter certeza disso. O da Atena, nem se fala. O da Atena, ele mostrou a cara, tá? Eu já não assisto esse negócio de porcaria de da Atena, faz tempo. Eu não assisto TV aberta, faz tempo já. Mas, a gente tá vendo agora, os caras mostram a cara. Aqui o Brasil virou um lugar porque a gente não tem leis. E aí as pessoas mostram a cara com a maior cara de pau, mostram que elas são pessoas que têm índole ruim e não acontece nada. Isso é o Boulos que tá pagando de bonzinho pra se eleger. A gente já viu o Lula fazer isso 15 vezes. Entendeu? E a gente viu numa última eleição, alguém que deu um nó em pingo d'água lá, apertou dois botões lá diferentes e a coisa foi pro lado errado. E nós estamos correndo o risco de acontecer isso em São Paulo também. Eu acho mais difícil porque vai ter uma pressão. Porque ninguém aguenta mais. Tá todo mundo de tanto saco cheio que muita gente vai ter muito voto a favor do Pablo Marçal. E o Nunes, cara? O Nunes, cara? O Nunes... Vai falar o quê, cara? O Nunes tá lá. Tá lá porque... Forças... E o Nunes deve fazer parte do Império do Mal do Darth Vader, cara. Ele tá lá. Porque, cara, ele não é um cara preparado. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Ele é conivente com tudo que acontece de errado nessa cidade. Acontece muita coisa errada na cidade de São Paulo. Precisa ter consciência disso. E a gente, cara, tem que parar. A gente tem que parar de ficar achando... Ai, mas isso e aquilo. O pessoal vai lá, aperta 28 nesse negócio e vamos começar a consertar esse país. Se o Pablo Marçal ganhar a Prefeitura de São Paulo, a chance da gente começar uma caminhada pra consertar o Brasil nos próximos 10, 15, 20 anos é bem grande. Então, por que nós vamos perder essa chance, cara? Entendeu? Vamos tocar o barco e vamos pro pau. Vamos pro pau com o Pablo Marçal.